Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 12 de julho de 2023. Amanhã que é dia do elefante, dia do touro e também dia do bolo. Então tá aí a 046 do elefante, 5129 aí do camelo e 783 aí do touro. Na esquerda da tela vou deixar aí umas 7 milhares aí pra vocês aí. E aquele esqueminha sempre bom julgar valendo o duque de dezena. É isso? Abraço aí pra todos aí da comunidade zoológica. Tá aí algumas duplas boas pra amanhã. Elefante e touro, elefante e burro, touro e burro e cabra e elefante. Vamos aí às viradinhas. Aqui ó, 046 do elefante, 981 do touro, 446 do elefante. Aqui 346 do elefante. Aqui 414 virou pra 441. Tá um 411 do burro. Aqui 611 do burro. Aqui deu aqui ó, 447 aí do elefante. Aqui não deu, deu aqui ó, 883 do touro. Aqui 882 do touro e 682 do touro. Então amanhã os dezenas dominantes aí. 12, 21, 11, 22. Os bichos do dia, elefante, touro, burro, cavalo, tigre e cabra. E lembrando que amanhã tem federal, né? Tá aí 3 milhas boas pra jogar invertida. E tá aí algumas centenas. Na coruja agora ó, carneiro, cobra e leão. Beleza? Tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E nos grupos ó, elefante, touro, burro, cobra, pavão e tigre. A cobra e o pavão tá bem atrasadinho aí no coco. Então ó, forte abraço a todos aí e boa sorte!